22 expositores trazem a São Paulo produtos que permitem as pessoas com deficiência ter mais autonomia no dia a dia. É o terceiro encontro internacional de tecnologia e inovação para pessoas com deficiência. O evento é uma parceria entre empresas e universidades de vários estados brasileiros. Os movimentos de cabeça controlam a cadeira de rodas, através de um sensor que pode ser acoplado a um boné. O projeto é desse grupo de alunos da Faculdade de Engenharia Industrial, que trabalha para patentear a ideia. Para que essa patente possibilite que a gente receba investimento para tornar o projeto num produto. A aplicação do sensor do tipo de controle para uma cadeira já elétrica, já no mercado, traria uma adição de talvez 50 dólares no preço final. Que a gente acha que 50 dólares, perto do preço total de uma cadeira elétrica hoje, é uma porcentagem muito baixa. O evento em São Paulo mostra tecnologias inovadoras para pessoas com deficiência, desenvolvidas por empresas e universidades. Nós convidamos o Elisângelo, que é cego, para testar algumas das novidades. Como o programa, que usa a câmera do celular para capturar a imagem dos textos e dizer em voz alta o que está escrito. Eu achei muito legal, porque uma das dificuldades que eu tenho é ler jornais, revistas e ler, por exemplo, vou no mercado, quero ler a embalagem de alguma coisa, não consigo. E essa ideia é muito simples, prática e rápida, né? Esse produto deve chegar ao mercado até o fim do ano. E a faixa de preço vai estar entre 900 e 1 mil reais, ainda está em fase de negociação. O que você acha desse preço, Elisângelo? Para mim, que sou consumidor final, eu acho ainda caro. Porque eu penso assim, eu vou ter que comprar o celular, mais o programa, né? Então, para mim, ainda está caro. Outra novidade é a caneta capaz de ler em voz alta o cardápio de restaurantes. Hambúrguer de picanha, 120 gramas, hambúrguer 90 gramas ou sem carne. Isso resolve as dificuldades no restaurante? Eu acho que sim, porque eu acredito que vai poder atualizar o cardápio. Mas as grandes dificuldades que eu tenho é ver o... Vamos supor, eu estou lá com o cardápio, só que ele não está atualizado o preço. Então, o garçom acaba tendo que ler para mim, então acaba tendo utilidade nenhuma o cardápio em braile. Pesquisadores do Senai criaram um dicionário técnico de sinais para alunos surdos. A gente tem dicionários de elétrica, mecânica, e aí a gente cria o dicionário a partir do momento que a gente tem um aluno naquele curso. As imagens que correspondem aos termos técnicos já valem para as escolas do grupo em todo o Brasil. Paulo, que é surdo e também um estudioso de novas tecnologias, diz que o dicionário técnico é uma novidade que pode dar autonomia ao estudante. Qual que é a importância de uma feira como ela? É aproximar o desenvolvedor, o pesquisador, do fabricante. E oportunizar uma parceria que possa significar produtos de qualidade para as pessoas com deficiência. O terceiro encontro internacional de tecnologia e inovação para pessoas com deficiência vai até amanhã. A exposição está no Tivoli Hotel, na Alameda Santos, número 1437, no bairro dos Jardins. A entrada é gratuita. O terceiro encontro internacional de tecnologia e inovação para as pessoas com deficiência vai até amanhã.